Ô, 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 ai, bota as mina pra sentar O DJ Duda tá tocando e bota as mina pra sentar O DJ Duda tá tocando e bota as mina pra sentar Tenta, 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 tenta Ei, não pode sentar Bota as mina pra sentar O DJ Duga tá tocando e bota as mina pra sentar Tentar, 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 tentar Na pica, 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 na pica Na pica novinha senta Na pica novinha senta Tentar 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 Ei! Não pode sentar Tentar Tentar Bota as mina pra sentar Tentar Ei! Tentar Ai 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 Tenta, 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 t Tchau, tchau.